Olá! Então... Olá! Então, hoje eu vou falar sobre todas as coisas que eu aprendi sobre esse país gigantesco chamado Canadá. Pelo Canadá, ser tão próximo dos Estados Unidos e falarem a mesma língua, esse tipo de coisa, a gente sempre considera que a cultura dos dois é muito parecida. Mas, na verdade, tem grandes, grandes diferenças. Principalmente nas pessoas. Os canadenses são completamente diferentes dos americanos. Eu vou tentar dividir esse vídeo em tópicos de coisas que eu aprendi sobre Canadá. Uma cultura canadense específica meio que não existe. O Canadá é extremamente misturado. Quando eu saio nas ruas, é muito difícil encontrar um canadense de verdade, sabe? É uma pessoa que tá aqui há gerações e gerações e fala que é canadense e pronto, acabou. Todo mundo vem de algum outro país. A grande maioria das pessoas tem um sotaque de algum outro país. Você é um país muito misturado. Eles englobam a cultura de todo mundo. Eu nunca vi tanta comida diferente em uma praça de alimentação só, sabe? Tem todos os tipos de comida que você possa imaginar, sabe? Tailandesa, árabe, grega, japonesa. Tem muita comida japonesa aqui. Todos os tipos que você consiga pensar, tem. Então, por causa disso, a cultura canadense é uma grande mistura de tudo. Como eu falei da cultura, a comida é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que a única coisa realmente canadense que eu comi desde que eu cheguei aqui é poutine, que é batata frita com queijo, mussarela e gravy, que é tipo um molho de carne. E é gostoso. Vão ter... Basicamente todos os fast foods colocam poutine como uma opção da batata frita, assim. McDonald's não tem, mas é... Basicamente todos os outros tem. Essa, eu acho que foi uma das únicas coisas realmente canadenses que eu comi. O resto é tipo uma seleção de comida de todos os lugares do mundo. Acho que é meio que o mesmo caso da cultura canadense. Como é muito, muito misturado, meio que não tem uma coisa muito própria. É tudo de tudo. O transporte público aqui é uma coisa bem diferente. Pra início de conversa, talvez você vá pro ponto de ônibus. A culpa é sua porque você não olhou o horário antes de sair de casa. Porque os ônibus são extremamente pontuais. Extremamente, extremamente pontuais. Os horários de ônibus são tipo 5h23. E o ônibus vai estar lá. 5h23. Não é 5h25. Não é 5h20. É 5h23. Então, os ônibus não ficam passando o tempo todo, que nem no Brasil. Que se você espera 5 minutos no ônibus, você já tá puto porque o ônibus não passou. E às vezes passam 3 ônibus do mesmo número, indo pro mesmo lugar juntos. Não é assim que funciona. Tem tudo o horário certo. E se você não estiver lá no horário do horário, é isso, meu amor. Você vai ter que esperar mais 20 minutos. Uma coisa muito engraçada é que aqui em Vancouver, não tem roleta pro metrô. Porque se chama SkyTrain aqui. Você entra no metrô e entra no trem e acabou. O que acontece é que você tem um passe que você pode pegar por dia. Um pacote de 15 ou o passe do mês. E se você não tivesse passe e um guarda te parar e te perguntar, te pedir seu passe pra você mostrar pra ele. Você vai ter que pagar uma multa de 170 dólares. Me falaram que isso acontece bem frequentemente aqui. Eu ainda não vi. Eu tô aqui há uma semana. Ainda não vi, mas uma semana e pouco. Talvez o guarda me peça meu passe ainda. E uma das coisas que eu acho melhor coisa do mundo é que você paga o preço da passagem. E você pode pegar quantos ônibus e metrôs você precisar durante aquela hora. Porque é tudo interligado, sabe? Não é que nem no Brasil, que você tem bilhete único. Mas, sabe, se você pegar só um ônibus é mais barato do que pegar dois ônibus. Ou do que pegar um ônibus e um metrô, sabe? É realmente, é só aquilo. E você pega quantas coisas você precisar no período de, não sei, sei lá, duas horas, digamos, que você tem o ticket. Ou se você tiver o passe mensal. Quantos você quiser! Se você precisar andar dois quarteirões, pega um ônibus. Porque você não vai precisar pagar. Eu nunca vi na minha vida um povo tão... Não só educado. Eles são extremamente educados, mas... Quando a gente é do Brasil, a gente acha que a gente é muito receptivo, sabe? Mas não é. O canadense... Eu não sei nem explicar exatamente o que que é. Se você tá parado na rua com uma cara de perdida, que eu faço frequentemente, as pessoas realmente param e te perguntam se você tá perdida, sabe? Você precisa de ajuda? E daqui a pouco tem uma multidão, sabe? Em volta de você tentando te ajudar. E as pessoas vão realmente, tipo, te levar até o lugar que você precisa ir. Se você parar pra pedir informação e a pessoa não souber, a pessoa vai parar. Vai olhar no mapa, no Google Maps, vai ligar pra tia pra perguntar, sabe? As pessoas fazem de tudo pra te ajudar aqui. Tudo. As pessoas começam conversas com você completamente aleatoriamente, sabe? Que param na rua, falam, ei, legal sua calça, e vão conversando com você, sabe? É muito legal. Eu acho que essa é a melhor parte de todas do Canadá. Todo mundo é seu amigo. De infância. Todo mundo. Todo mundo te ajuda. Ninguém é grosso com você, sabe? É... Todo mundo é uma grande família, linda e unida. Algumas pessoas gostam de comparar, tipo, Toronto com São Paulo e Vancouver com Rio de Janeiro. Eu não acho que é uma comparação certa. Primeiro porque São Paulo é um milhão de vezes maior do que as duas juntas, mais o Rio de Janeiro multiplicado. Também porque Vancouver é uma cidade pequena. Se você for comparar com o Rio de Janeiro e São Paulo, é uma cidade bem pequena. Toronto é um pouco maior, deve ser do tamanho do Rio de Janeiro, mais ou menos. E tem tudo, assim, que você pode esperar de uma cidade grande. Enquanto Vancouver tem algumas coisas que... Não são todas as lojas que tem Vancouver, esse tipo de coisa. Mas acho que a maior diferença entre as duas é que Vancouver é uma cidade bem mais turística. Você tem Rocky Mountains, você tem Whistler, você tem Victoria. Tem natureza, a cidade em si é bonita, sabe? Bem turística mesmo, sabe? Enquanto Toronto é uma cidade grande. Claro que tem coisa pra você fazer, coisa pra você ver e etc. Mas não é exatamente uma cidade turística. Nesse sentido a gente pode, talvez, comparar com Rio de Janeiro e São Paulo. Que Rio de Janeiro é mais turístico do que São Paulo. As pessoas de Vancouver são mais ativas, digamos assim. Mas e aí, natureza? E é todo mundo bem, sabe? Natureba e gosta de comer verde. E a reciclagem. Uh! É o que você pode esperar da cidade em que o Greenpeace foi criado, né? Enquanto Toronto as pessoas são mais na correria e mais, sabe? Uh! Trabalhar! Em Toronto, no verão, tava extremamente quente. Extremamente quente. Aqui, não extremamente quente, 40 graus, mas bem próximo disso. Uns 35. E o sol queimava e, sabe? Você sentia verão, verão. Aqui em Vancouver, o verão é o meu inverno no Rio. Só que mais frio. Alguns dias, durante a parte do dia, vai fazer algum calorzinho, assim. Mas, no geral, é frio, sabe? Em torno de 20 graus. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, dependendo do dia. Mas, basicamente, por volta disso. Agora, no inverno, se eu te falar que aqui em Vancouver quase não neva, se acredita em mim. A média é nevar mais ou menos 3 vezes por ano aqui em Vancouver. O que é ridiculamente pouco. E, pelo que me falaram, às vezes a neve nem fica no chão. Eu não sei bem a física do negócio. Sei que a explicação é porque tá perto do oceano e aí as temperaturas se mantêm mais ou menos a mesma. Não me pergunte disso. Eu nunca fui boa nisso no colégio. Eu não sei. Enquanto em Toronto, faz 40 graus no verão e menos 40 no inverno. Algo mais ou menos assim. Tem uma... Eu esqueci a palavra em português. Uma grande diferença de temperatura entre uma estação e outra. Enquanto em Vancouver tudo, mais ou menos, fica na mesma, sabe? Então é isso, gente. Eu espero ter falado de todos os pontos que eu queria. Muito provavelmente eu vou esquecer de algum. E só vou lembrar quando eu começar a deixar esse vídeo. Se você quer ver minhas aventuras aqui no Canadá, por favor, clique aqui. Sim, eu sei que vocês ficaram comentando que os meus dedos estavam verdes, azuis, sei lá. No outro vídeo perguntando se o meu cabelo estava verde. Era azul, tá? Era azul. Só que não funcionou direito. Eu tinha acabado de pintar. Tive que comprar outra tinta pra deixar meu cabelo azul. Agora funcionou. É. Ou seja, não clicou ainda, né? Pode clicar. Por favor. E se você quiser vir aqui pra Vancouver comigo em janeiro, eu vou vir de volta com o Canadá Intercâmbio pra cá. E você pode clicar no link aqui na descrição pra conhecer o pacote. E venha comigo para o Canadá! Pra gente passar friozinho juntos. E não esquece também de clicar nos outros links pra conhecer o Canadá Intercâmbio aqui embaixo. E me seguir no Facebook e no Twitter. É isso? Falei tudo o que eu queria? Pois é. Então é isso, gente. E... Tchau. Até terça-feira que vem.